A sessão seguiu o mesmo formato das sessões do Poder Legislativo. As reivindicações foram apresentadas. Os vereadores usaram a tribuna, votaram, vieram pedidos do tipo melhorias para o ambiente escolar, preocupação com o meio ambiente. Tudo que foi colocado em pauta foi aprovado. As indicações dos vereadores mirins seguem para o prefeito e demais órgãos competentes para que sejam atendidas as demandas nas instituições de ensino. As escolas têm algumas em reforma que estão arrumando, mas nós estamos vendo ainda que precisa de algumas coisas. E se alguém tiver algo a mais para nos apresentar, dizer algo que está precisando, estamos à disposição. E a preocupação com o meio ambiente nas comunidades. Uma delas é onde mora a Milena, que se candidatou ao cargo de presidente do Parlamento Jovem de São Lourenço do Oeste e foi eleita. Acho que seria a coleta de lixos. Como a gente mora lá embaixo, 38 quilômetros longe, na maioria das vezes é queimado o lixo. Isso ajudaria a ter menos poluição no meio ambiente. A vereadora Marlice Perazzoli acompanhou a primeira sessão ordinária deste grupo de vereadores. As reivindicações deles é bem válida, são necessidades que eles precisam. Então, e o mais importante, que são adolescentes ali tentando entender um pouco da nossa política. Eu tenho certeza que é um momento assim, ímpar, único a eles, porque ali eles entendem um pouco da boa política. O Parlamento Jovem de São Lourenço do Oeste é reconhecido pela sua importância no município, pelas indicações que faz e melhorias sugeridas para o bem da sociedade. Nossa Câmara Mirim, aqui de São Lourenço, ela é destaque no Estado todo pelo papel sério da qual ele faz. Pessoas conscientes e da idade deles de ver que tem a parte boa e tudo se envolve é através da política. Então, quem sabe, eles vão repassando isso para as escolas, para as famílias deles, nas comunidades onde eles vivem. Então, nós como vereadores, hoje estou aqui representando a Câmara de Vereadores, a gente apoia muito esse programa. A próxima sessão ordinária do Parlamento Jovem acontecerá no dia 23 de junho, às 14 horas. A próxima sessão!